Você está na manda? Filma em outra manda? Aham. Para mostrar a menina na América. Está falando na internet só de outra manda. Ah sim. Mostra o Antônio. Essa está na internet. Olha. Tem aquela outra fêmea. Como é que você acha? Caleta. Filho de Jacinda. Jacinda onde? Aham. Jacinda com sanguinho lima. Sim, tem uma fêmea que nós é um amigo que está papetinho. Imagina o nome antes que você goste. Marta, Marta. Marta? Sim. Cadê a filha? Dime. Ele quem andou? Ele quem é? Marta com a filha? Na América. Sim? Sim. Então? Aham. Estou papinha no Facebook. Aquele também é Antônio. Antônio está papinha no Facebook. Para o telefone. Ah, sim? Sim, nós é amigo. Quase. Estou chamando? Sim. Estou chamando. Estou chamando. Antônio está papinha no Facebook. Nós é mais amigo. Aham. Não tem o filho de Gustavo. Não. Não tem a marca. Espere a chin брota. Não tem o filho de ради Мугui e a infelizão. No ícuase de dormir ao perto. Aham. the殺ão do projeto é aberta. L Jawás, o estilo each laughing. Macho pesa paz, né? Macho pesa paz e a fecha. Macho pesa paz. Unico pessoal nãoỉto não. Não tem nunca de ver proibir ele. Aham. Duque pessoal não encompass o brilhão. Não tem nunca de ver proibir ele. Normal importa. Eu posso mandar um recado? Pega, olha! Olha a história da sua filma! Eu quero ficar chapada! Ainda pegou a minha cabeça de ontem! Bota o olho! Esse menino brinca com o enxado ali! Eu posso mandar um recado a fila! Na verdade não estou escrevendo, tenho que fazer! Quando você entra com uma história de uma puxada Eu posso mandar um dinheiro, que ela tá pagando, só pagando! Exato! Se você tiver um recado aqui no morro! Claro! Eu vou dar um chapé... Tchau.